Bom galera, estamos em mais um episódio da nossa série de Dragon Block Guerra, sim galera, bom, vocês gostaram pra caramba do episódio número 1, comentaram muito, me deram várias dicas e eu tô muito feliz pelo feedback, beleza? Porque eu li vários comentários e aderi as dicas de vocês, galera, e bom, no vídeo de hoje eu quero aprender algumas coisas, tipo voar, controlar o Ki e virar Super Saiyajin, galera, sim mano, virar Super Saiyajin Eu tô aqui no spawn porque eu e a rapaziadinha, galera, combinamos de vir aqui conversar, beleza? Só que o que acontece, mano, eu vi que o Tessive já é Super Saiyajin, eu acho que 2, o Inei é Super Saiyajin 4, o Kahn é Super Saiyajin 2 e o Drank é Super Saiyajin 2 também E eu tô muito, 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 muito pra trás, então eu fui lendo os comentários, o Drank também me ensinou algumas coisas e hoje eu quero virar um Super Saiyajin e aprender a voar e também a controlar o Ki, galera Mano, como vocês podem estar vendo, eu tô aqui perto porque eu treinei na sala do templo, eu aprendi ali a treinar na sala do templo, é bem de boa, muito de boa mesmo E ao total eu tô com 4 mil e pouquinho de TP, vocês vão falar, caraca, isso é muito, não, galera, não é muito, mano, porque pra eu virar Super Saiyajin eu tenho que ter esse MND no 20 Só que pra eu aprender a voar eu tenho que ter no 40, então tipo é muita coisa, é muita, é muita coisa mesmo, tá ligado? Então eu tô bem fraco, no quesito saga eu fiz mais algumas coisas, então, bom, calma aí, tá, vou proteger, sempre vou colocar tudo pra proteger Eu tô aqui na saga do Red Ribbon, tá ligado? Ainda do clássico, então, bom, ainda não cheguei nem no Z, mano Só que eu já tô no finalzinho do clássico, e eu vou falar pra vocês como eu treinei, mano, eu já tô bem mais rápido, até se eu entrar na sala do templo, olha aqui Eu consigo correr na sala do templo, mas eu não consegui andar, eu consigo correr na sala do templo Eles vão falar, ah, Crazy, é porque você tá sem a roupinha, não tem problema não, coloca a roupinha aqui, ó, se liga Aperto aqui, R, ah, calma, eu tenho que carregar, vamos carregar, 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 carregar Vocês vão ver, eu consigo correr aqui na sala do templo, mano, eu consigo correr, antes eu não conseguia nem andar, mano Aqui agora, e esse aí, galera, daqui, ó, eu consigo andar numa boa, tá ligado? Eu consigo andar numa boa É um entra aqui dentro aqui da cápsula e consigo treinar, tá ligado? Tipo, mano, é bem tranquilo, mano É só eu entrar aqui na cápsula e treinar, ah, ela já tava aberta Vamos entrar aqui na cápsula só pra vocês verem Calma, vamos lá, vamos lá Aí, entrei aqui na cápsula, galera, como vocês podem estar vendo, o que eu faço? Agora que eu já tô aqui na cápsula, eu vim aqui, vim e treino, spawn na minha sombra, tá ligado? E já era, galera, aqui, ó, minha sombra aqui não vai arrumar nada, ó Ó, beleza, ó, já era, já minha sombra, mano, já já minha sombra vai de boa noite, véi Vamos lá, e aqui eu não levo dano, galera, porque como eu tô na cápsula, eu me regenero Então eu não levo dano, olha lá Calma Beleza Vai, 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 vai a sombra Nossa, minha sombra tá forte, né, galera Bom, quanto mais forte eu fico, mais forte minha sombra fica também, né, rapaziada Eu esqueci desse mero detalhe, mano Calma, eu tenho que regenerar um pouco Ah, consegui derrotar já Agora foi, agora foi, galera, agora... Foi? Ah, deixa eu ver Tá É, regenerei É, e não tenho mais minha sombra Caraca, eu regenerei e não tenho mais minha sombra, galera Tá bom, como vocês podem ver Já tô agora com 5 mil de TP Cês viram, eu tava com 4 mil, galera Foi derrotar uma sombra aqui Uma sombra com peso que eu consegui, mano Cês viram? Isso que eu falei, galera, é muito útil Mano, olha a minha velocidade Cês viram a minha velocidade, mano Mano, eu fico muito... Eu fico muito rápido, galera Tipo, muito rápido mesmo, rapaziada Tipo, é bem tranquilo Cara, eu vou tentar virar o Super Saiyajin já, mano Assim que eu tenho que colocar isso daqui no 20 Aí, só por 5 mil Agora eu vou vir aqui em Skills E aqui maisinho Pronto, eu tenho a minha Super Forma 1, galera Agora vamos ver se aqui... É no G, né? Vamos ver É no G, é no G? Será que eu consigo me transformar? Vamos, vamos, vamos ver Vamos ver, vamos ver Mano, se eu conseguir me transformar Vai ser muito da hora, velho Vamos Caraca, eu virei Super Saiyajin, velho Que massa, mano Cara, cara Mano, eu sabia que era assim Mas, tipo, eu não botava fé, mano Tá, me destransormei Beleza Por que eu me destransformei, galera? Porque falando com algum mestre Eu consigo aprender táticas E eu quero vir aqui em Skills Eu quero aprender o Fire Será que eu consigo? Mindy Eu não tenho Mindy, né? É, eu gastei meu Mindy Deixa eu ver Tá, então tem que ter 40 de Mindy, galera Vamos lá Quanto foi? 30 Vamos lá Bom, espero que eu consiga colocar Vai, vai, vai Vamos ver quanto vai ficar 36, galera Hum Eu fiquei com 36, velho Caraca, eu preciso de 40, mano Tá, não tem problema não, cara Eu ainda vou aprender a voar, mano Porque, tipo, todo mundo do servidor sabe voar Menos eu Galera, eu sou a pessoa que mais está atrasada aqui, mano De verdade, eu sou a pessoa que mais está atrasada O que que eu vou fazer, então, mano? Pra eu não ficar tão atrasada assim Tão atrasada Eu vou pra aquele bioma que nasce dinossauro Eu vou pegando carne de dinossauro E fazendo a saga, tá ligado? E fazendo a saga Galera, assim, os primeiros episódios é mais de upar, tá ligado? Eu não sei se todos os participantes já lutaram Eu sei que o Inê lutou com o Drunk Acontecível, alguma coisa assim Porque eu conversei com o Inê O Inê me deu algumas dicas também de Dragon Block Até porque ele é a pessoa que mais entende do mod Aqui que está fazendo a série, tá ligado? Então, mano, tipo assim Eu peço desculpa, assim, pelos dois primeiros episódios Está sendo dois episódios bem mornos Episódios bem calmos Normalmente, se fosse Adam Eu já estaria rushando Fazendo kill e etc Mas, mano, galera Eu sou o menino das Adam Eu não sou o menino dos mods, não, tá ligado? Eu sou bem nobizinho nos mods Então eu peço paciência, mano Então, o primeiro episódio O primeiro, o segundo, assim É mais morno, tá ligado? São episódios mais mornos Que é, tipo, farmando Aprendendo a jogar o mod E etc Agora, mano No próximo episódio de amanhã Eu vou tentar, mano Tipo, sei lá Rushar em alguém Fazer alguma coisa, galera Bom, agora eu consigo fazer As minhas missões, né? Cara, pra ser bem sincero Mano, eu não vou nem virar Super Saiyajin Pra fazer a missão, não Porque quanto mais hit eu der, galera Mais eu vou farmar, tá ligado? Aqui Ah, o oitavo! Não, o oitavo, galera! Nossa, mano Quando eu comecei a assistir Dragon Ball Eu vi o oitavo Eu era bem pequenininho Eu quase chorei Quando ele morreu, mano Olha o oitavo, velho Ele foi o primeiro amigo Que o Goku teve, galera Caraca, mano É o oitavo Nossa, velho Beleza Tua dimensão Tá, calma Eu tenho que fazer alguma coisa assim Quando esse meio não faz assim Eu tenho que ficar clicando por aqui Tá ligado? Porque clicando assim Vai aparecer Oh, oh, o Stert Ai! Oxi O bicho apareceu Tá, vocês viram? O bicho apareceu? O bicho apareceu Mano Ah, é sério que eu tô sem Fizone, velho? Eu tava sem Fizone, mano Caraca, eu tava sem Fizone, velho Como é que ia sem Fizone, mano? Pô, tô mal longe de lá, velho Ah Nossa, olha lá, olha lá Pera aí Então é pra lá que eu vou, galera Eu falei que lá tem uns mob Então é pra lá que eu vou, mano Opa Aí Tá, agora Quebra Pronto Já peguei aqui minha nuvem voadora Ai, ia ser muito da hora Mano, ia ser muito da hora Se no mod Tivesse como chamar Tipo Nuvem voadora Ah, mano Eu ia me sentir muito, Goku, velho Vocês não tem noção Com o Goku eu ia me sentir, velho Falando nisso, galera Vocês que estão assistindo aqui, mano Qual o personagem favorito De vocês de Dragon Ball, mano? Eu ia falar de Dragon Ball aqui, né, velho Cara Eu não me entendi na onda, velho Qual o personagem favorito De vocês de Dragon Ball? Deixa eu ver quanto eu já tenho ali de TP Só 500, mano Qualquer coisa Eu acho que Vai ser Compensa mais Eu farmar lá no Na sala do templo mesmo Cara, que bichão é esse, velho? Eu não lembro Deixa eu ver Só 580 É, galera Vamos ver se eu ganho o TP agora, mano Mil, 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 mil Ganho agora o TP Beleza 40 Nice 40, velho Agora é só eu voltar pra lá, mano 40, velho Cara, qualquer coisa Eu também dou uma farmada Na sala do templo, velho Mano Do fundo do meu coração, galera Peço desculpa se os primeiros episódios Estão sendo mornos, mano Aê, galera Não O que aconteceu? Não Eu quero subir Caraca, velho Calma Eu quero subir pra lá, mano Pera Eu tenho que entender antes, né, velho Eu quero subir pra lá Eu quero subir pra lá Vamos lá Que eu vou subir pra lá Calma Eu vou subir pra lá Cara, eu acho que minha nuvem voadora quebra Se eu subir pra lá Tentar subir de novo, hein Tá ligado? Pô Ali tem mais um mob Vai ser bem interessante Eu luto com ele, mano Vai ser muito interessante Se eu lutar com ele, velho Na real não vai ser nada interessante, né Porque eu vou dar hit kill nele, galera Provavelmente Vamos ver Não, não foi hit kill, não Mas isso é Dois tapas, galera Dois tapas Ah Ali com o Kami-sama Pra ver se eu aprendo o voo, mano Se eu aprender o voo Vai ser muito útil, galera Que é o maior sacrifício Pra conseguir subir aqui, velho Na moral Vamos lá Deskills Ah, mano Não preciso de quanto Tá, beleza Eu já tenho 20 ali, velho Só que eu tô sem o TP, mano Esse é o problema, mano O TP, mano Caraca, velho Ou também tem que encontrar o Goku, né, mano O Goku seria um ótimo mestre, velho Bom, galera Vocês que estão assistindo aí Me dê mais dicas, mano Na moralzinha, mano Me dê mais dicas aí, velho Cada dica aqui vai ser bem importante, mano Cada dica vai ser muito importante, velho Beleza? Abre aqui Pronto Calma aí Senão eu vou tomar Cara, aqui eu posso virar Super Saiyajin Pra ficar um pouco mais rápido, não? Vamos ver Aqui eu posso ficar um pouco mais rápido E transformar o Super Saiyajin, né, velho Calma, calma, calma Ah, vamos lá Ah, bum Beleza, beleza Super Saiyajin, galera Bora Carita, mais rápido Pra cá Fecha isso Para ver aqui Mano, tem uma placa ali, velho Depois eu vou ver aquela placa Shadow Beleza Vamos lá Você não vai aguentar a sombra Você não vai aguentar a sombra Você não vai aguentar nada a sombra Ai Cadê a sombra? Ah, tá aqui pra cima O que você vai fazer aqui? Pronto Derrotei a minha sombra Não derrotei Não, não derrotei Eu não ganhei nada de TP Cara, cadê a minha sombra? Cara, eu não derrotei Eu não ganhei nada de TP Deixa eu ver Eu quero ver o que tá escrito aqui nessa placa Vamos lá Vamos ver o que tá escrito aqui nessa placa Mas eu tô usando peso de 10, galera Esse é o problema Eu tô usando peso de 10, mano Mano, quem colocou uma placa aqui, velho Vamos ver Ah Ah Meu Deus do céu, mano Era palavrão ali, galera E eu não sei porquê, mano Meu Deus Quem fica se comunicando com os outros Falando palavrão, galera Na moral Vocês falem aí pra mim, mano Comentei quem se comunica com o outro aqui no grupo Que fala palavrão Cara, eu não sei porquê Esse não deu TP, mano Essa sombra não deu TP Eu não sei porquê, velho Será que é porque eu tava transformado? Deixa eu me destransformar aqui, galera Ó Me destransformei Me destransformei Vou Ó Vou erguer todo o meu Ki Beleza Vamos comer até uma carne aqui dessa Comer até uma carne de dinossauro E vamos ver, velho Calma É Dummy Que é a sombra Vamos lá Cadê? Onde eu tô tomando dano? Tá aqui, né? Beleza Vamos Aí, a sombra subiu Cadê? Tá aqui Mano Vamos ver agora, mano Será que é porque eu tava transformado? Tá aqui Vamos Vai, 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 vai Sombra Caraca, mano A sombra é invencível, velho Nossa, só o tanto que eu tô batendo nela Tá, agora foi Vamos ver Nossa, só se de TP Por que que ela deu mil, velho? Nossa, galera Eu vou ter que farmar pra caramba agora, mano Caraca, velho Que bagulho chato, mano Nossa, velho Pera É, eu vou ter que farmar, galera Vou ter que farmar, mano Mano, galera É sério, mano Já passou uns 20 minutos Eu não entrei na sala do tempo Tava de noite Agora já tá até de dia, velho Eu acho que eu tô com É, eu ia falar 3 mil de TP Não, eu não tô com 3 mil de TP Tô com 2 mil e pouquinho, velho Fiquei ali Uns 20 minutos farmando E bom Vamos ver agora Fly Oh, man Aí Press F to fly Ih, rapaz Caraca, galera Mano, eu aprendi a voar, velho Que alegria, velho Que alegria Mano, eu tô aprendendo a jogar Dragon Block Galera, eu tô aprendendo a jogar Dragon Block Mano Caraca Vamos ver se eu consigo aprender mais técnicas Cara, eu quero aprender esse Kisense, mano Ah, eu não tenho TP Ah, custa 300, né? Quantos eu tenho? Bom É que eu preciso de mais, né, mano? Mais esse Mind aqui, galera Desse daqui, né? Bom, vamos lá, então Quanto eu preciso dele? É, Lear for Skills Mano, eu preciso de mais 20 Caraca, velho Tudo aqui é 20, mano Queria colocar esse daqui no 60, mano Vamos ver Eu não vou ter pra colocar no 60 Eu vou ter pra colocar no máximo 50, mano 49 Pra vocês verem, galera Bom, mano Eu vou ter que fazer Sabe o que eu vou ter que fazer, galera? Eu vou ter que fazer o modo História Por quê? Porque pra ir pra Namco C E ficar mais forte, etc Eu preciso fazer o modo História Nossa, olha isso, mano Alguém literalmente tá lutando aqui E eu também tenho que achar o Goku Eu acho que seria massa se o Goku fosse, tipo O meu treinador, mano Mano, parece que eu tô até voando de Game Mode, mano Oh, man Crash Cheater Não pode cheitar Beleza Tô solando, galera Meu Deus Tá, calma aí Eu tenho que achar aquele bioma que tem dinossauro, mano Posso pressentir o perigo e o caos Caraca, velho Vamos ver se eu apertar R Eu fico muito rápido Eu fico muito veloz, mano Nossa, mas o Minecraft fica spawnando ali o bagulho Nossa, velho É bem tritinho Eu tenho que aumentar o meu bagulho Com o Minecraft ficar spawnando assim o mundo Extra Inventory Tá, não faço ideia do que que seja isso, velho Tá, vamos ver Bom O que que é isso? Ah, é um zub de armadura, velho Eu ia falar Uma esfera do dragão Cara, é Eu vou fazer missão aqui mesmo, mano Sendo bem sincero Eu não Tem muita coisa pra eu fazer, não? Tá, vou fazer missão aqui mesmo Beleza, eu vou fazer missão aqui mesmo, galera Porque o que? Eu tenho que chegar pelo menos na Saga Z, mano É isso Red Ribbon Saga Cara, eu nem lembro quem é esse doido, mano Cara, o clássico eu assisti quando eu era bem criança, mano Beleza Vou colocar agora pra mim, tá ligado? General Guard pra mim Beleza General Blue Eu lembro desse nome, mano Não me é um nome estranho Só que eu também não vou lembrar como ele é, tá ligado? Tipo Mas não me é um nome estranho Pera aí Saga Vai, 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 vai Tô clicando por aqui, mano Por favor, vamos Vamos Aí, foi Start Ah, eu sabia que eu ia ser assim Lembrei, mano Toma Beleza Foi de base Bora, vamos vir aqui To protect Beleza Mano, tem que acabar logo essa saga da Red Ribbon, mano Caraca Eu acho que o filme de Dragon Ball vai ser da Red Ribbon, né? Dragon Ball Super Heroes O novo filme Vai ser sobre a Red Ribbon, né, mano? Ó, a Red Ribbon que fez os androids, galera Tipo a 17, 18 O 16 Tudo foi a Red Ribbon, tá ligado? Acho que 90% dos androids quem fez foi a Red Ribbon, mano E, cara, tudo isso começou porque o Goku destruiu os planos da Red Ribbon E o dono da Red Ribbon ficou bolado com o Goku, mano Na real, todo mundo da Red Ribbon odeia o Goku Porque, bom, o Goku arruinou a vida da Red Ribbon, velho Cara, esse Goku é um sapeca, né, mano? Caraca, arruinou a vida da Red Ribbon Por que o Goku fez isso? Eu não sei, velho Vamos Ah! Não tá indo, galera Ah, não tá indo, mano Bom, aí eu fico magoado, né, galera Eu tenho que conseguir mais comida, galera Por isso que eu tava querendo achar dinossauro, mano Conseguir mais comida Bom Tá, não sei TP, mas eu tenho... Nossa, eu tenho mil de TP, velho Cara, com mil de TP eu consegui lá comprar meu bagulho de Kisense, hein? Tô com 50 Ah, mas é 60, né, mano? Não vai adiantar de nada, né, galera? Não vai adiantar de nada esse meu TP, mano Aí, start Ah! Tá o Pai Pai, mano! Caraca, velho Olha o tal Pai Pai Nossa, velho Ó, vou ter que lotar contra tudo isso, então, mano Não tem problema, não Pode vir, solta todo mundo aqui na mão do Pai, filho Vai, 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 vai Solta todo mundo aí E aí, rapaziada Você não vai soltar, não? Se não soltar, tudo bem Eu entendo, né? Aê! Vamos lá Quando o Goku tá invadindo lá O exército da Red Ribbon É isso Vocês não arrumam nada comigo, mano Eu já sou super saiyajin, velho Bom, vocês estão aqui Eu já sou super saiyajin Quando vocês estão pensando em ir Eu já tô voltando É isso Ah, não consigo mais Ah, Fly Ai O que eu preciso aqui? 5 mil de TP Tá, não é tão difícil, não Sendo bem zero Tive essa reação, mas é bem tranquilo, mano Tive essa reação, mas é muito tranquilo, né, velho Tá, vamos upar mais aqui um pouquinho 60, não Falta bem pouquinho To protect Vamos lá Oh, man Tá, peraí Cara, eu vou ficar fazendo esses mod história aqui, mano Cara, se não der pra comprar, mano Vai ser muita mentira Muita, muita, muita mentira Beleza? Vamos parar de voar Aí, boa Cara, quanto de tempo eu tô? 5, 400 e pouco 50 E 8, 60 Bom, sobrou 4 mil e pouco Vamos lá Ai, vamos O QSense, é o que eu quero, galera Aê, comprei o QSense, mano Agora eu tenho que aprender a usar o QSense Sendo bem sincero Eu não sei qual botão eu uso pra o QSense PlaySkills Nossa, tem que... Esse potencial aqui também É bem tranquilinho, galera Só que eu acho Só que eu acho que antes de eu liberar o potencial Eu tenho 4 mil de TP, né Eu vou dar uma upada aqui nesse meu negócio Vamos deixar, tipo, no 60, beleza? É, passa um pouco E puxa esse daqui também no 60 aqui, galera Aí, puxando 60 E agora eu vou aumentar o meu STR, mano Pronto, 88 Eu tô bem tranquilinho desse jeito, galera Bom, tô bem tranquilinho mesmo E de vida eu tô com 1.200 de STR Eu tô bem forte Mas assim, galera Na saga eu vou fazer mais, beleza? Porque aí no próximo vídeo Eu quero já estar, tipo, na saga Z Beleza? Eu quero estar na saga Z Mas não tem muita coisa pra eu estar fazendo hoje não, galera Já consegui o Super Saiyajin Já consegui voar E meio que eu aprendi o QSense Só não sei usar esse QSense, tá ligado? Mas eu aprendi a usar conforme o tempo Eu vou passando, né? Mas é isso, galera Bom, não tem muita coisa pra eu fazer Então eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, aqui no botão de gostei Se você me ajuda a fazer cada vez mais vídeos Se não for, se inscreva-se no canal Ative o sininho Tamo junto Um forte abraço Valeu, falou E tchau Fui, rapazadinha Até o próximo vídeo É nóis! Tchau 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 Tchau